Vamos de mais moda? Vamos lá, vamos lá Bora Vamos fazer essa viela chorar Que hoje eu tô daquele jeito Vamos, essa aí é pra todo mundo aí Pra todas as mães agora Tá chegando aí Feliz dia das mães chegando aí Feliz dia das mães, todas as mães aí Há momentos inevitáveis Que o coração da gente pede respostas É nessa hora Que a gente diz que não entende a vida e chora Se a gente soubesse O quanto merece cada um O que cada um tem A gente nada perderia Simplesmente o bem faria para merecer o bem Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo agora O tempo nos ensina a viver Se a gente soubesse O quanto merece cada um O que cada um tem A gente nada perderia Simplesmente o bem faria para merecer o bem Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver Que só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver Che, che, che Che, che algo Alô Desenvolvindo Cadê o livro de pinga? Ah tá aqui Alô Agora não.